Olá, médicos que viajaram para outra cidade para fazer uma cirurgia e acabaram presos na floresta por uma semana. Eu sou a Lara e seja bem-vindo para mais um vídeo deste canal. O tema de hoje é a nona temporada de Grey's Anatomy. Como eu disse, eles ficaram uma semana na floresta até serem resgatados e agora a gente vai descobrir o que aconteceu com cada um deles. A Christina teve psicose. Ela não falava com ninguém, ficou violenta e tiveram até que amarrá-la. O Owen cuidou dela e quando se recuperou, aceitou a proposta de trabalho em Minnesota e foi embora. O Mark acordou muito bem, mas era um surto final de energia antes de ele entrar em coma. Com a ajuda do Richard, ele assinou um termo dizendo que se não melhorasse depois de 30 dias, os aparelhos deveriam ser desligados. E é exatamente isso que acontece. A Arizona, que teve aquela fratura exposta na perna, ficou com uma séria infecção. Mas fez a Kelly prometer que não ia deixar amputarem a perna dela, apesar de ser a melhor opção. Só que enquanto a Kelly está lá operando a mão do Derek, ela quase morre por causa dessa infecção. Então a Kelly autoriza a amputação. A Arizona fica furiosa com o que ela fez. As duas passam por um período bem difícil, mas com o tempo ela se acostuma a usar a prótese, volta a trabalhar e acaba aceitando a situação. Não que ela concorde, mas ela aceita. Lá em Minnesota, o atendente da cardiologia é o Dr. Craig Thomas, o examinador da prova da Cristina. Lembram dele? No início ela não gosta, mas acaba aprendendo bastante com ele e os dois viram amigos. Eles estavam lá fazendo uma cirurgia juntos e ela precisa terminar sozinha porque ele teve um infarto. Em uma das conversas dos dois, o Craig tinha dito que ela não encontraria amigos lá e que as pessoas não iam entendê-la. Então, depois que ele morreu, ela voltou para Seattle. O seu casamento não estava uma maravilha, então é claro que ela não volta para o apartamento. O Owen vai para o trailer e ela vai morar com o Alex, que comprou a casa da Meredith. O Derek foi fazer a sua primeira cirurgia, depois das tentativas da Kelly de consertar a sua mão, mas ele deixa o instrumento cair porque a sua mão ficou dormente. A partir daí, ele perde as esperanças, para de tentar e fica só dando aula para os internos. Mas a Kelly vê uma esperança, uma luz lá no fim do túnel, se tentarem fazer um enxerto de nervo. E a Lizzie, que é a irmã dele, é que faz a doação. Dá tudo certo, ele tem a mão de volta e, além disso, a Meredith está grávida. É muito bom que, depois de uma tragédia dessas, coisas boas voltem a acontecer. As vítimas do acidente processam o Seattle Grace. Quando o hospital estava com problemas financeiros, eles queriam cortar gastos e escolheram aquela companhia aérea, que era mais barata, mas ela já tinha histórico de problemas mecânicos. O Owen assinou a autorização para fazer essa troca e agora se sente culpado por tudo que aconteceu. Para ajudar os médicos a ganhar o caso, ele se divorcia da Christina. Assim, não tem conflito de interesses envolvendo as duas partes do processo. E a relação dos dois fica melhor depois do divórcio. Separados, eles se sentem livres e continuam juntos. O Owen recontrata a April. Ele foi lá na fazenda onde ela estava morando e trouxe ela de volta para o hospital. E ela e o Jackson gostam um do outro e continuam se relacionando, mas ela sempre se arrepende depois que fica com ele. Por isso, ele diz que é melhor pararem com a relação e começa a namorar a Stephanie, que é uma interna. No dia do casamento da Bailey e do Ben, ela e a Meredith precisam operar a Adele, que tem um aneurisma. O problema já estava bem avançado e o Richard se sente culpado porque ele não estava lá do lado dela todo dia prestando atenção. Apesar de a cirurgia resolver o problema, o seu coração não aguentou e ela teve um ataque cardíaco. Mesmo com a morte dela, o Richard vai ao casamento para ver a Bailey feliz. Joe Wilson é a interna que fica a serviço do Alex e eles se tornam muito amigos. No início, ele achava que ela é rica e é daquelas meninas que sempre teve tudo o que quis. Mas, na verdade, ela foi abandonada pela mãe quando tinha 14 dias e deixada no corpo de bombeiros. Ficou em lares adotivos até os 16 anos e aí foi morar em um carro atrás da escola. Mas, sempre viveu sozinha. No processo, o juiz considerou o hospital negligente porque o histórico da companhia aérea era público e eles poderiam ter se informado. Ou seja, os médicos ganharam a causa e cada um deles ganhou 15 milhões como indenização. A seguradora não vai pagar porque eles não permitiam mais de dois atendentes num avião e tinham três. O hospital quebrou essa regra e agora vai ter que pagar do próprio bolso. Mas eles não têm esse dinheiro. Então, declaram falência e serão vendidos para Pegasus Horizons, uma empresa que administra vários hospitais. E é péssima! Eles focam mais no lucro do que no bem-estar dos pacientes. Tem vários protocolos. Os médicos têm que seguir o padrão para tudo o que vão fazer. Não podem opinar e não podem fazer pesquisa. Inclusive, a Pegasus mandou fechar o pronto-socorro porque não traz dinheiro e é um desperdício de recursos. É aí, então, que a Kelly sugere que eles comprem o hospital porque também são responsáveis. Só que, apesar do dinheiro que eles têm, ainda falta 175 milhões. Então, recorrem à única solução possível para atrasar a venda. Kelly, Arizona, Meredith, Derek e Cristina se demitem. Sem esses médicos, o hospital perde valor e a compra não é concluída. A Pegasus ainda quer comprar, mas agora é pelos equipamentos. Eles pretendem vender tudo e demitir as pessoas. Aí virou uma questão de emergência. Então, vem a Catherine e anuncia que a fundação Harper Avery vai dar o dinheiro que falta. Porém, já que eles vão financiar a maior parte da compra, querem escolher um representante para integrar o conselho de diretores e escolhem o Jackson. Ele está no comando e a fundação quer se meter e fazer as coisas tudo do jeito dela. Os outros não gostaram nada disso, mas o Jackson diz que eles vão trabalhar juntos e que a fundação vai ter que seguir as orientações deles e não ao contrário. E ele propõe mudar o nome do hospital para honrar o motivo de estarem ali reunidos. E assim, surge o hospital Grey's Loan Memorial. A Bailey inicia uma pesquisa muito legal para fazer mapeamentos genéticos. Assim, as pessoas podem combater as doenças antes que elas aconteçam. Olha só que incrível. A Meredith faz o teste porque ela quer saber se vai ter Alzheimer e dá positivo. Isso não significa que ela vai ter a doença, mas já fica preocupada e até já orienta a Cristina sobre como proceder caso ela comece a esquecer das coisas. Três pacientes que a Bailey operou tiveram complicações pós-operatórias. São infecções sérias que não melhoram. Eles chamam o Centro de Controle de Doenças que faz uma investigação minuciosa no hospital e descobre que ela estava com uma infecção resistente a antibióticos. Porém, a luva utilizada tem defeito de fabricação. A marca foi escolhida quando a Pegasus assumiu e a luva tem furinhos microscópicos que facilitaram a transmissão da bactéria. Então, o Centro de Controle de Doenças determinou que se as luvas não fossem defeituosas, os pacientes não teriam sido infectados e a Bailey é liberada, mas ela não volta a operar. Os três pacientes morreram e ela acha que a culpa é sua. O Alex gosta da Joe, mas ela estava saindo com o Jason Myers, que é um babaca metido à besta. Os dois brigaram, ela ficou com o rosto machucado e ele teve um traumatismo crâniano porque para se defender ela lhe empurrou e ele bateu a cabeça na lareira. O Derek salvou o cara e o Alex lhe convenceu de não prestar queixa contra ela. O Ethan é uma criança que sofreu um acidente de carro com os pais. A mãe morreu, o pai não acorda e ele fica sob os cuidados da avó que quer mandá-lo para uma família adotiva porque ela não tem condições de cuidar dele sozinha. O Owen passou bastante tempo com ele, se apegou ao menino e pretendia adotá-lo, mas com uma nova cirurgia o pai dele acorda. E diante dessa situação, a Christina termina com o Owen porque sabe que no futuro só ela não vai ser suficiente. Uma tempestade muito forte chega na cidade e traz muitos problemas. O primeiro deles é a Lauren Boswell, que foi ajudar em um caso, mas se interessou pela Arizona e elas transaram. A Kelly fica arrasada quando ela conta e as duas voltam a falar do acidente de avião. A Arizona fica furiosa porque ela age como se estivesse lá e volta a falar da perna. Confiou nela e a Kelly não cumpriu a promessa. A Meredith entra em trabalho de parto no meio da tempestade e falta luz porque deu problema no gerador. Ela queria parto normal, mas o bebê não está na posição correta e precisam fazer a cesárea com lanternas. É um menino e o Derek vai com ele para a UTI porque está com baixa oxigenação, mas fica tudo bem. Quase no final da cirurgia, a obstetra é chamada para atender uma outra paciente e deixa os internos fecharem. Só que a Meredith tem hemorragia. O Shane tenta resolver seguindo as orientações da Meredith que está ali na mesa, mas ele nunca fez aquele procedimento. Quando ela desmaia, ele tem que continuar sozinho. Chamam a Bailey, que apesar de não estar operando, reúne coragem, coloca duas luvas e salva a Meredith. Por isso, o nome do bebê será Bailey. A April está namorando Matthew, um paramédico. Ele também está esperando o casamento, assim como ela. Quer dizer, assim como ela estava, né? E ele se apaixonou, fez até um flash mob para pedir ela em casamento. Ela aceitou? Aceitou. Mas todos nós sabemos que ela está apaixonada pelo Jackson. Na noite da tempestade, um ônibus vira na frente do hospital e o Jackson vai ajudar as pessoas, deixando a April em pânico quando o ônibus explode. Ele teve algumas queimaduras, mas salvou uma menina e o Matthew percebeu o desespero dela. O Richard foi ligar o interruptor da energia lá porque o técnico teve um ataque cardíaco enquanto consertava e a luz voltou. Só que ele levou um choque, está desmaiado e ninguém sabe que ele foi lá. E você achando que essa temporada ia terminar de forma positiva, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aqui embaixo se tu gostou desse conteúdo e se inscreve no canal porque só assim é que os vídeos vão continuar. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se encontra no próximo. Tchau! Tchau!